Após o Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Jesus, neste momento, Pai, eu entro em tua presença. Entrego este vídeo, Senhor, em tuas mãos. Faça o teu querer, que seja o teu querer o teu mover. Amém. Vou ler aqui para os irmãos, João 4, e o verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como o que tirar, e o poço é fundo onde, pois tens a água viva. És tu maior do que o nosso Pai, Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Quem vai fazer este algo que Deus está falando é Deus, e não é o homem. E ai do homem se tentar, ai do homem se tentar, se levantar na frente deste algo que Deus vai fazer. Deus já está movimentando, Deus já está movimentando as coisas ao teu favor. Ele é grande, poderoso, soberano, e outro, igual, não há. Ele opera do jeito que quer, como quer, Porque ele pode todas as coisas. E o Senhor fala assim para ti, mulher, Porque tem chorado, entristecido o seu coração, com opiniões que não ida e cantará bagai. Não vão te trazer crescimento, não vão te trazer o crescimento. Pare de olhar para as palavras que tem lançado. Pare de olhar, pare de escutar. As murmurações, as contendas e cantará bagai, as confusões, confusão. Porque Deus não está neste negócio de confusão. O Senhor escuta e vê o que você não pode escutar. Vai tocando nos corações, Jesus. Vai repreendendo toda tristeza, toda amargura, toda decepção. Venha cair por terra neste momento. Ai, descuindo, desrai. Sou eu, Deus grande, que posso fazer, mover. Jesus é movimentar e Jesus é aliança. É, Jesus é aliança, não sei porque estou falando isso, mas ele sabe. Porque antes mesmo de nós pensarmos, ele já conhece os nossos pensamentos. E ele diz assim para ti, homem, Os meus pensamentos são maiores do que os teus. Os meus sonhos que eu tenho para a tua vida, estou toda arrepiada, são maiores do que os seus. Ei, por que tens pensado que não vai conseguir realizar o teu sonho? Se este sonho foi o próprio Deus que escreveu? E ele diz, eu dou possibilidades para o sonho ser realizado. Para de crer no homem e começa a crer no que Deus está falando. E, porque Deus diz assim para ti, sou eu que abro a porta para você passar. Sou eu que abro o caminho no meio do mar. Sou eu que te conduzo ao deserto. Quando Jesus está falando que está conduzindo ao deserto, ele quer que você reflita. Porque no deserto... No deserto não vai ter ninguém para você conversar. No deserto é só você e Deus. No deserto você vai ficar sós com Deus. E você vai ter tempo para refletir. Você vai ter tempo para refletir na promessa que um dia foi feita. Lembra quando o profeta, enviado por Deus, chegou até a tua mão e te entregou o presente e disse que era teu? Mas porque tens falado que está demorando e já passou há anos? Não duvide da promessa que eu te fiz. Porque sou um Deus eloge e fiel para cumprir com o que eu falei. Se precisar, homem, tira do teu caminho a pedra de tropeço. Tem pedra de tropeço no caminho. Quantas vezes Deus já te mostrou para tirar e você não quer, você continua caminhando do lado de quem Deus já mostrou que é para você não caminhar do lado dessas pessoas. Obedeça a voz de Deus. Obedeça os comandos e o chamado. Sou eu Deus que dou o livramento, sou eu Deus que revolvo sentenças. Sou eu Deus que entro na causa, eu vejo o papel de amarelo. Porque já é de muitos anos, o Senhor fala. Mas Deus vai enviar anjos para assinar este papel e este papel ir adiante e para frente. Para o negócio ser resolvido é preciso ter a assinatura do papel. E o Senhor está dizendo que é poderoso, é grande e vai fazer algo pela sua vida. Algo grande. Algo é uma batalha travada. Quantas vezes o mal se levantou na frente e disse assim. Ele vai cair, ele vai ser derrotado. Mas o Senhor está dizendo assim. Em mim você é mais que vencedor. Não temas as tribulações. Eu vi agora em visão como uma tempestade. Aquela tempestade que o céu vai se escurecendo. E muitas vezes, quando vem a tempestade, nós estamos sem abrigo. É? Muitas vezes nós não estamos na nossa casa abrigados. Nós estamos muitas vezes, lá vem a tempestade. E nós estamos longe de um abrigo. E a tempestade ela vem e pega nós de cheio. E a tempestade ela vem e nos derruba. Mas o Senhor está dizendo assim. Sou eu que abro um refúgio para ti, filho meu. No meio da tempestade tem um refúgio e tem um abrigo seguro. Sabe qual é o abrigo seguro? O abrigo seguro sou eu, sou Jesus. Eu comando a tempestade, eu comando o marco. Sou grande. Destrói as muralhas, barreiras, correntes eu derrubo por terra. Quantos olham e dizem, para este não tem solução. Quantos olham e dizem, decantará bagá, está desenganado. O médico já desenganou. O Senhor Jesus diz assim. Eu não vim para desenganar ninguém. Eu sou vida e vim para trazer vida para ti. Olha aí, o Senhor movimentando as águas. E o presente, filha, jovem, vai chegar até as tuas mãos. Sou eu, jovem, que cuido da tua loja. Vai repreendendo a inveja, Senhor, contra a vida desta jovem. Vai queimando neste momento. Em nome de Jesus, vai repreendendo. Vai repreendendo, meu Deus. Essa gastrite. Eu vejo úlceras no estômago, no esôfago. Vai repreendendo, Jesus. Vai queimando com fogo essas úlceras, essas gastrites. Porque há poder no sangue de Jesus. Você não vai deixar de louvar, não, mulher. Por causa dessas úlceras que surgiu no teu esôfago. Estômago. Jesus está queimando, está repreendendo as úlceras. Recebe um som de cura. Manda fogo, Jesus, para queimar. Idem, tam, tarabagai. O fogo de Jesus está queimando essas úlceras. Idem, tam, tarabagai. Desquim, desrai. Minisquim, minisrai. Ai, desquim, desrai. Aistei, kam, ahai. Aistuin, hai. Estei, hai. Aistuin, hai. Estei, hai. Aistuin, hai. Aistuin. Não podes compreender. O que eu faço hoje? Amanhã entenderás. Ai, estuin, hai. Aistuin, hai. Aistuin, hai. Aistuin, hai. Aistuin, hai. Sou eu, Deus, que movimento as finanças. As finanças. Parou naquele número e ficou. Mas, Jesus, ele tem o poder para mover. Para fazer um reboliço nas finanças. Jesus, tu tem visto, Pai. O que este homem tem clamado e tem orado e tem falado. A minha situação nas finanças é difícil. O Senhor manda te dizer assim. Estou eu entrando com providência na tua situação financeira. Porque somente um milagre pode tirar a sua vida financeira desta situação a qual você se encontra. É, em dívidas. Vai tocando Jesus. Vai abrindo porta, Senhor. Vai dando estratégia para este homem. Vai dando sabedoria do céu. O Senhor, nesta noite, manda te dizer assim. Eu sou calmaria e eu sou bonança. Eu irei fazer algo que você mesmo não irá acreditar. Pois este algo não é algo da terra, mas é algo do céu. E Deus manda te dizer que é algo grande. Algo que não estava projetado nos teus sonhos. Ei, Jesus é Deus de surpresas. Quando ele entra, ele entra para nos surpreender. E Deus diz assim. A tua situação financeira não vai ficar. Eita, muitos anos nessa situação financeira de vergonha. Estás nessa escassez, homem, de vergonha e de humilhação até o prato de comida. Jesus fala. Tem lançado. Tem jogado. Tem falado. Tem te humilhado. Mas sou eu que levanto o humilhado e o pequeno do pó. Exalto os humilhados e abato os soberbos. Pois não sou eu, Deus, que se agrada da soberba. Quem o homem pensa que é? Para empinar o seu nariz e achar que é alguma coisa. Pois é pó e é o pó voltará. Foi feito do pó. E muitas vezes nós queremos achar que somos alguma coisa. Mas quando nós achamos que somos alguma coisa. A palavra de Deus diz que ele abate os soberbos. Haja graça aos humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus é humilde. Para de achar que é alguma coisa. Porque nós não somos nada. Nós somos é pó. Deus. Jesus na sua grandeza. No seu poder. Jesus nos ensinou. Que ele era. Ele é humilde. Jesus era humilde. E Jesus diz. Que nós venhamos. Nesta noite. A nos humilhar. Debaixo das potentes mãos. Daquele que pode. E daquele que faz. E daquele que defende. E daquele que cura. E daquele que sara. E daquele que está indo. Sou eu que visito na calada da noite. Quando este teu filho sai. Para consumir substâncias ilícitas. Tens orado. Tens clamado. Tens pedido. Tens me buscado. E até uma campanha tu fez. Sou eu que vou libertar. Raiz. Tens 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 raiz. Espere. Espere para ver o que eu vou fazer. Hum. Muitos vão olhar e não vão se acreditar. Eu já posso ver até este jovem. Com uma gravata. E onde? Foi o poço da humilhação dele. Onde Satanás. Disse que. Espírito da morte. Bata em retirada da vida deste jovem. E Satanás falou assim ó. Olha aí o poço da humilhação. O lamaçal que ele se encontra. Desta ele não vai passar. Vou ser fã. Deus tá falando assim. Não vai ser fã nada Satanás. Todo poder está em minhas mãos. E a vida está em minhas mãos. Vai repreendendo Jesus. Todo principado. Ah vai queimando Jesus. Toda potestade. Todo chefe. Todo principado é queimado. Agora é repreendido. Em nome de Jesus. Aponendo teu sangue Jesus. Quebra as correntes. Derruba as muralhas Senhor. Espírito de Deus. Fala com este jovem. Espírito Santo. Fala na mente deste jovem Senhor. Espírito Santo. Conduz este jovem a caminhos. De águas tranquilas. Jesus. Vai lá Senhor. Toca agora. E vai dando livramento. E decantarabagai. As correntes e os planos do mal estão sendo desfeitos. Estão caindo por terra. Agora. Porque Jesus ele fala que está dando livramento. Livramento. Ai desquindes rai. Ixi. Dei canto. Está na bagaia. Está dando livramento. Ah livramento de morte. Olha aí. Onde Satanás sobrou morte. Jesus. Jesus chega e sopra a vida. É muito forte. Jesus chega e sopra a vida. O mal está sendo desfeito. O mal está sendo aniquilado. Porque Jesus é grande e poderoso. Irá visitar este jovem. Amém. E o Senhor diz. Aqui é taiva. Se sabei que eu sou Deus. Vai dormir em paz. Porque amanhã tem sol. Amanhã tem um novo amanhecer. Para a tua vida. E não temas. Porque Deus é com você. E não tem um novo amanhecer. E não tem um novo amanhecer. Até amanhecer. Obrigado.